Agora sim, começam as emoções do jogo. Cafu disparou pela direita. Lúcio virou atacante, virou ponta direita. Ele arranca em velocidade, Lúcio na grande área, tentou o toque pra trás. Grande jogada do Lúcio, zagueiro do Bayer Leverkusen. Velho conhecido, portanto, dos turcos. Mateio pra seleção brasileira, Rivaldo no primeiro pau. Bola esticada nas costas do Roberto Carlos. Roberto chega de carrinho. Foi batido o Roberto Carlos pelo Fati. Na linha de fundo, o Fati faz o cruzamento pra Turquia, pra Rakan Sucur. Se comprou o Ronaldo, no meio dos zagueiros. Rivaldo tenta ficar com a sobra. Edilson. Roberto Carlos pediu e recebeu na esquerda. A torcida se anima. Veio Brasil com o Ronaldo. Dois na marcação, ele prende. Volta o lance, chama Roberto Carlos. Cleverson caprichou na cobrança do escanteio. Bola fechada, Rusto! Saindo bem na pequena área. Deu a dividida. Basturk faz o toque. Embry. Tranquila a defesa de Marcos. O Edmilson acabou de chamar a atenção ali da defesa o seguinte. Basturk. Por via das dúvidas, o Roque parou a jogada. Foi com o corpo, né? Terminar. Bola no alto para a Rakan Sucur. Marcos sai do gol. A bola é do goleiro brasileiro. Rivaldo pede na entrada da área. Roberto arrisca o chute cruzado. Roberto resolve encarar a marcação. Bateu cruzado na direção do Edilson. Essa bola pode ir na direção do Rivaldo. Vai na direção do Rivaldo. Rivaldo tentou um giro. Rusto saiu do gol. Na Copa do Mundo passamos dos 19 no primeiro tempo. Fati fazendo cruzamento do toque de cabeça. Marcos! Grande defesa na cabeçada de Alpai. Importante essa defesa do Marcos, né? No momento que precisou, ele apareceu. Boa jogada também. Foi o caso agora e também contra a Bélgica. Rivaldo do jeito que ele gosta. Fez o toque. Ronaldo. Cafu pediu. Bola rolada. Cafu. Ficou cara a cara. Bateu para o gol. Rusto fez a defesa. Quase entrou o chute do Cafu, Júnior. Ele bateu bem. O Rusto deu sorte. Passagem. Roberto no mano a mano. Vem Brasil. No talento de Roberto. Bateu no canto. Na rede pelo lado de fora. Duas finalizações perigosas, Júnior. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue entrar. Tentativa da Turquia. Chute cruzado. Marcos acompanha. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Bola chega no Rivaldo. Chegou a marcação dupla também. Rivaldo se livra da marcação. Bateu para o gol. Ronaldo. Rusto fazendo duas defesas. Estava acreditando no lance Ronaldo. Apostou no rebote de Rusto na bomba de Rivaldo. Quase o gol de Ronaldo. A bola foi um pouquinho para o lado. Não encaixou bem no pé dele na hora do toque. Boa jogada do Rivaldo. Terceiro. Com mais posse de bola. Vamos Rivaldo. Vamos, Rivaldo. Desarmado, Júnior. 0 Brasil, 0 Turquia. Temos agora 26 no primeiro tempo. Rivaldo. Edilson tentando espaço pela esquerda. Fez um drible no Fatih. Adiantou demais. Edilson acredita. O último toque foi do Fatih. E não houve falta. Escanteio. Rivaldo fica na entrada da pequena área. Rusto saiu do gol. Boa saída, hein? Não, essa bola alta. E tem contra-ataque. São três contra três. Sass. No mano a mano com Edmilson. É perigoso o contra-ataque da Turquia. Rock Júnior tocando para trás. Escanteio. Sass demorou muito, né? Para tocar essa bola. O Basturk já tinha dado uma opção pelo lado esquerdo. E o Sucur pela direita. Tem que prestar atenção na hora desse córner. Cleberson corre pelo meio. Edilson cai pela direita. Ronaldo se posiciona à esquerda. Bola para Ronaldo. Na entrada da área. Ajeitou. Bateu de fora. Em cima de Rusto. Finalização ruim do Ronaldo. Rock Júnior. Lúcio levanta a cabeça. Ele tem o Roberto Carlos na esquerda. A pulpete na direita. Bola chega no capitão Cafu. Mandava o Cleberson no meio das costas do Cafu. Lúcio foi na cobertura. Cafu consegue o desarme. Tio. 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 Entrando o Rakan. Sucur dominou o Sucur. Cafu muito bem na cobertura, Júlio. Excelente a cobertura. Como não tinha ninguém para ele marcar, ele fez essa cobertura por dentro. Presente para o Rivaldo. Presente para o Rivaldo. Ele domina. Consegue o drible. Falta no Rivaldo. Autoriza o juiz. Roberto vai soltar a bomba. Capricha, Roberto. Na bomba. Por baixo. Não foi nem tão bomba assim. Chute colocado. Rusto fez a defesa. No que foi a sexta finalização brasileira nesse primeiro tempo. São três contra dois. Lançamento para Hassan Sass. Vem a Turquia com perigo. Sass tocou no meio. Atrás já alcança o cur. Se não, são jogadores rápidos, habilidosos, inteligentes que se não, complicam. Vai Luiz. Rivaldo do jeito que ele gosta para o Ronaldo. Ronaldo insiste na tabela. Sobra do Rivaldo. Rivaldo bateu colocado. Rusto. Tem muita visão de gol o Rivaldo. É um dos grandes finalizadores do futebol mundial. Rivaldo na cobrança na pequena área. Vem o Brasil. Com o Edilson. Rivaldo vinte e o edilson primeiro. Tocou para o Rivaldo. Bateu o Rivaldo. Passou muito perto. Passou perto demais. Gostei do Ronaldinho jogar essa bola para dentro do gol agora. Mesmo com um jogo parado. Que é para chamar, né? Aí a bomba do Rivaldo. É, no vazão. Essa tirou tinta da trave. Olha a reação do Rivaldo. Traz Cleberson. Tirou a marcação de dois. Faz o cruzamento para o Rivaldo. Dividiu o Rivaldo. Rusto fica com a bola. Mas o Edilson tem que botar mesmo. Olha só para a Turca. Jogada perigosa na entrada da área. Uma falta muito perigosa. O Gilberto puxou a camisa. O Sass. Apito o juiz. Henry bateu a falta para a Turquia. Sobre o gol de Marcos. Marcos estava na jogada. Tiro de meta para o Brasil. Bola para o Roberto Carlos. Dominou na boa. Vem o Roberto. Puxou para o meio. Roberto Carlos ajeitou. Bateu. Rusto no meio do gol. A bola está em jogo. Roberto Carlos. O cruzamento para o Ronaldo. Rusto. E Edilson. Está jogando ele com o Rusto. Ficou sentindo. Faz a ligação. Entre o meio e o ataque. Mostra a habilidade e seus passos. Você confirmou o cartão amarelo para o Gilberto. Sass tentou. Sucur. Junior. Fim de primeiro tempo. 0 a 0. Foi um resultado justo. Muito equilibrado o jogo. Mesmo assim a gente conseguiu criar algumas oportunidades. Começam as emoções do segundo tempo. Saída brasileira. Sass. Ele brilhou o cartão. Faz o cruzamento. Com calma. Com categoria. Ajeitando no peito. Aí Rakan e Sucur. Ronaldo. Dentro da grande área. Bateu de pico. Gol. É do Brasil. Ronaldo. De pico. Ronaldo. Rusto não acredita. Ronaldo. 1 para o Brasil. 0 para a Turquia. Na saída rápida do Marcos para o Gilberto Silva. Hassan Sass tentando na habilidade. Vem a Turquia buscando empate. Sass. Bola perigosa no segundo pau. Dá bala para o meio. A sobra na entrada da área da seleção da Turquia. O jogo melhora no segundo tempo. Cleberson com ela dominada. Rivaldo. Roberto vai fazendo a ultrapassagem. Ah, Rivaldo. Calma. Cleberson. Rivaldo não viu. A jogada estava desenhada com o Roberto vindo de trás, Luiz. Roberto Carlos. Vamos que dá. Vai. Rivaldo espera o cruzamento. Roberto bateu para o gol. Escanteio. Rivaldo. Boa cobrança para o Roberto. Ele chega a linha de fundo. Roberto cruza mal. Cerrado para o Gilberto. A sobra é da Turquia. Cruzamento fechado. Marcos. Olha o contra-ataque do Brasil. São quatro contra quatro. Ronaldo com a bola dominada. Rolou para o Edilson. Faz Edilson. Para fora. Houve o desvio. O Brasil ganha o escanteio. Quase o segundo brasileiro. Era a hora para matar o jogo. Tinha a bola do Cafu também. Partiu o Roberto Carlos. Caprichou na cobrança. Houve o desvio na barreira. Rustu. 14 minutos no segundo tempo. Rivaldo. Ronaldo no mano a mano. Do jeito que ele gosta. Na grande área. Ronaldo ajeitou. Rolou. Olha o gol do Brasil. Cleberson bateu em cima do Rustu. Rivaldo. Rustu estava adiantado. Rivaldo bateu. Essa bola era para o Edilson. É lógico. Até porque o Edilson esperou sair da posição de impedimento com a volta do zagueiro turco. Agora são três contra três. Rivaldo. Passadas largas. Boa distribuição para o Luizão. Edilson pede. O cruzamento forte demais do Luizão. Roberto Carlos. Boa bola. Para o Luizão. Rustu saiu do gol. Dividiu. Edilson. Beleza de bola. Para o Cafu. O Rivaldo pede no segundo pau. Cafu. Faz o cruzamento. Luizão. Deberia ter deixado para o Rivaldo. Ali já não dava. Ele já estava com o voleio já armado. E ontem no treino fez... Sass. Marcação do Cleberson. Turquia vem para cima. O Brasil recua demais. Vem a seleção da Turquia. Bola na entrada da área. Basturk. Girou ainda Basturk. Olha o toque. Para o Manzis. Estava livre o Manzis. No meio da defesa brasileira. A pressão é da Turquia. Ásia. Mas vem o Brasil. Denilson. Russo está adiantado. Era para matar o jogo. O Filipão sabe disso. Saiu o cruzamento no segundo pau. Marcos. Lindo giro de Rakan Sucur. Está muito bem Marcos. Uma tranquilidade. Hassan Sass. Estava na hora de botar o Ricardinho de repente nesse jogo. Manzis. Para dar aquela cadenciada. Aquela virada de jogo. Não adianta jogar só para frente. Na área. Fez o toque. Denilson mal. Basturk. Passou bonito no primeiro lance. Ainda Basturk. Cafu divide. Concedor Turco pede pênalti. Cafu sai com a bala dominada. Não me pareceu nada. Luizão. Pro Vivaldo. Ganhou a dividida. Dividiu de novo. Perdeu na sequência. A sobra brasileira. A sobra de Denilson. Ele tributa o primeiro. Encaro o segundo. Denilson. Do jeito que ele gosta. Denilson. Quarto gol na posição. Denilson. Passa os gols para os gols. Ele cai. Dona falta. É. Encaro a marcação. Dona frente. Caiu. E aí o Bullen pede um cartão para o Denilson por simulação. É a falta. Deu a falta a favor do Brasil. Roberto Carlos fazendo toque para o Rivaldo da entrada da área. Rivaldo bateu. Tiro de meta para Rusto. Tome cruzamento. Mãozinhos. O Brasil está na final da Copa. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha fazem a final da Copa 2002. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha.